nintendo ban e vamos mostrar no vídeo de hoje as novas aquisições do canal na verdade um é meu e um pessoal e um da minha filha eu tinha comprado para mim um console nintendo suite lite edição do pokémon lindo maravilhoso acho que é o lite mais bonito que existe só que eu já tinha três consoles e o lite eu acabo não usando eu prefiro com a tela maior e eu recebi uma proposta irrecusável e acabei vendendo com muito dó no coração daí eu comecei a olhar edições dos colecionadores tem a do pokémon a do diabo mas é aquele com a bateria normal e eu só tava achando usados e daí eu consegui achar a edição marico da bateria estendida na verdade é do processador otimizado né que consome menos bateria do animal crossing e acabei vendendo o aquele meu marico e o da minha filha e comprei esses dois um para ser o meu pessoal e um para ser o da minha filha esse console é maravilhoso porque além dos joycons aqui que ele tem diferenciados né um verdinho bebê e azul bebê atrás é bege cadê a parte aqui dos scrapes né onde deixa os jacons de lado para virar dois jacons é bege com alcinha verde e azul muito bonito ele tem esses detalhes aqui no fundo achei maravilhoso e o mais legal e pelo menos que eu vi até hoje ele é o único que tem a doc de uma cor diferente então a doc dele é bege a da minha filha tá ligado na tv como é que tá sobrando tá na caixa guardadinha porque eu tenho três docs uma fica no computador para fazer a filmagem uma na tv essa aqui acaba ficando na caixa então top maravilhoso pouquíssimas unidades foram fabricadas isso aqui é uma coisa que vai desaparecer daqui a pouco já não acha mais até não sei se na data de gravação desse vídeo que eu comprei faz tempo só não tinha dado tempo de gravar se você ainda vai achar uma unidade dessa disponível e o melhor né esse aqui que é o meu da minha filha eles estão desbloqueados com x-core já só segurar mais volume aqui para a ligou aqui uma beleza tá desbloqueado aqui com x-core o que torna o videogame muito mais especial então videogame desbloqueadinho beleza espero que tenham gostado aí compartilhando essa alegria aqui com vocês videogame muito massa recomendo edição marico né ou seja bateria que dura mais que o processador é melhor otimizado e desbloqueado né não tem preço e é muito gostoso algo que foi desbloqueado por mim mesmo beleza então senhores um abração a todos só compartilhando um abraço dessa alegria com vocês e até o próximo vídeo